Amor 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 Cada minuto sem você parece um anjo Isto é paixão, meu bem, é amor demais É o carinho gostoso que você faz Não sei o que será de mim Se o destino vier nos separar Irei até no fim do mundo Fazendo guerra contra quem te desejar Estou dormindo em meus sonhos, eu te amo E quando acordo, fico louco pra te ver Meu coração quer saltar fora do peito É uma prova que não vivo sem você Sou ciumento, meu bem, porque te amo Cada minuto sem você parece um anjo Isto é paixão, meu bem, é amor demais É o carinho gostoso que você faz 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 Nunca mais eu vou chorar Chega de amar quem não me ama Vou deitar em minha cama Sem motivos pra sonhar Pensando nos amores que já tive Cada qual mais impossível De poder acreditar Tomei esta dura decisão Congelei meu coração Pra nunca mais se apaixonar Por que viver nesta ansiedade Esperando a felicidade Que pra mim foi proibida Vou ensinar meu coração Conviver com a solidão Até o fim da minha vida Pensando nos amores que já tive Cada qual mais impossível De poder acreditar Tomei esta dura decisão Congelei meu coração Pra nunca mais se apaixonar Por que viver nesta ansiedade Esperando a felicidade Que pra mim foi proibida Vou ensinar meu coração Vão viver com a solidão Vão viver com a solidão Até o fim da minha vida Meu bem, nosso amor é sempre um jeito só É hora de mudar nosso coro-có-có Amor à moda antiga nem coroa quer Coro-có-có moderno que tá dando fé Coro-có-có-có moderno que tá dando fé É no coro-có-có Amor de hoje em dia não tem preconceito É no coro-có-có e é de todo jeito Não há felicidade se faltar carinho É no coro-có-có e bem devagarinho Coro-có-có-có Coro-có-có-có É no coro-có-có e bem devagarinho Coro-có-có-có É no coro-có-có e bem devagarinho Casal que não combina alguma coisa tem É o coro-có-có que não vai indo bem A hora de ir pra cama vai os dois de cubos E no coro-có-có é que acerta tudo Coro-có-có-có Coro-có-có-có É no coro-có-có que acerta tudo Coro-có-có-có Coro-có-có-có É no coro-có-có que acerta tudo Coro-có-có-có Marcado por dentro, marcado por fora Um rosto abatido, um coração que chora São detalhes da vida, nem sei explicar Um homem traído só sabe chorar Sabendo de tudo, fingindo de bobo E vendo o papel da onça e o lobo Casada comigo, escondida chorava Falando às paredes que não me amavam Um dia nos braços de outro eu a encontrei Provando que o amor é cego Eu não enxerguei Quem ama não foge da realidade Morrando de ciúme lhe dei liberdade Agora eu vivo confuso e perdido Passei ser amante daquela De quem fui marido Há tantos que sofrem vivendo assim Não quero que tenham piedade de mim Sofro porque amo e este amor não tem fim Um dia nos braços de outro eu a encontrei Provando que o amor é cego Eu não enxerguei Eu não enxerguei Quem ama não foge da realidade Morrando de ciúme lhe dei liberdade Morrando de ciúme lhe dei liberdade Agora eu vivo confuso e perdido Passei ser amante daquela De quem fui marido Há tantos que sofrem vivendo assim Não quero que tenham piedade de mim Sofro porque amo e este amor não tem fim Só você, só você É a minha mais doce ilusão Só você, só você Tem a chave do meu coração Em meus passos, em meus braços Sem você só me resta chorar Eu suspeito que o mal feito Fizeram pra nos separar Vem, vem, amor Não fique de mal comigo Vem, vem, amor Aqui tens um amante e amigo Vem, vem, amor Nosso caso não é tão bom Vem, vem, amor Pois fui eu O seu número um Vem, vem, amor 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 Vem, vem amor, pois fui eu o seu número um. Meu Deus, tenha pena de mim, quantas noites de angústia, não consigo dormir. Estou, quase cego de amor, por alguém que não posso, ao seu lado seguir. Sei, que vai ser uma barra, não é fácil esquecer, quando tem coração, coração. Talvez, seja tarde demais, arrancar do meu peito, esta louca paixão. Talvez, seja tarde demais, arrancar do meu peito, esta louca paixão. Meu Deus, sua lei não permite. São tantas tentações nesta vida, que a gente se entrega ao prazer de pecar. Por isso, eu lhe peço, meu Deus, só a força maior poderá decidir. Estou numa encruzilhada, sem saber o caminho que eu deva seguir. Estou numa encruzilhada, sem saber o caminho que eu deva seguir. Estou numa encruzilhada, sem saber o caminho que eu deva seguir. Estou numa encruzilhada, sem saber o caminho que eu deva seguir. Estou numa encruzilhada, sem saber o caminho que eu deva seguir. Estou numa encruzilhada, sem saber o caminho que eu deva seguir. Estou numa encruzilhada, sem saber o caminho que eu deva seguir. Estou numa encruzilhada, sem saber o caminho que eu deva seguir. Estou numa encruzilhada, sem saber o caminho que eu deva seguir. Estou numa encruzilhada, sem saber o caminho que eu deva seguir. Estou numa encruzilhada, sem saber o caminho que eu deva seguir. Estou numa encruzilhada, sem saber o caminho que eu deva seguir. Estou numa encruzilhada, sem saber o caminho que eu deva seguir. Estou numa encruzilhada, sem saber o caminho que eu deva seguir. Estou numa encruzilhada, sem saber o caminho que eu deva seguir. Estou numa encruzilhada, sem saber o caminho que eu deva seguir. Da cabeça aos pães É ama, é minha caminhada Usa em seus abraços Rumo dos meus passos Mulher nota, dance Viola o seu pontear Revela o passado na imaginação Viola a raiz brasileira A porta-bandeira da nossa canção Viola que vem dos antigos Trazendo consigo nossa tradição Viola uma coisa que é nossa Origem da roça tem cheiro de chão Viola a semente da glória Começo da história que chama sertão Eu sou a Viola Viola é uma obra divina Que não discrimina a raça e a dor Viola é toda magia E uma poesia falando de amor Viola é a alma que canta Abrindo a garganta de um cantador Viola é falar de saudade Da simplicidade do interior Viola é um livro segredo É o analfabeto ensinando o doutor Eu sou a Viola Eu sou a Viola Passarinho cantador Passarinho cantador Quem te prendeu nesta cariola Ao te ver nesta prisão Chora eu e a Viola Chora eu e a Viola Distante da sua amada Sem direito de voar Sem direito de voar Você canta de saudade Porque não sabe chorar Passarinho cantador Seresteiro do sertão Qual mal que você fez Passarinho Pra viver nesta prisão Com uma gaiola de ouro Fizeram pra te vender Mas todo ouro do mundo Vale menos que você Se a humanidade entendesse A linguagem dos passarinhos Não matavam, não prendiam, não destruíam Seu rio Passarinho cantador Seresteiro do sertão Qual mal que você fez Passarinho Pra viver nesta prisão Pra viver nesta prisão Eu daria a minha vida Eu daria a minha vida Pra te ver em liberdade Voando livre no espaço Cantando a felicidade Vou gritar ao mundo inteiro Não maltrate os passarinhos São cantos que vem do céu Com amor e com carinho Passarinho Passarinho cantador Passarinho cantador O amor é gostoso entre quatro paredes Bem escondidinho Dois corpos colados Todos bem apaixonados Trocando carinhos Abraços Abraços e beijos Amor Se vai Se vai Meu dia amanhece Dizemos adeus Mas contra a vontade Levando saudade Jamais se esquece O amor só é bom O amor só é bom Por baixo do pão A gente começa A gente começa E não pode ter pressa Se estamos amando A noite se vai E o dia amanhece Dizemos adeus Mas contra a vontade Levando saudade Jamais se esquece Becimando a vontade Ademba Caio Vem, vem, meu amor, vem me buscar Vem, vem, vem me tirar deste lugar Vem, vem, meu amor, vem me buscar Vem, vem, me tirar deste lugar Eu estou sofrendo tanto, você sabe, não tem dó Não há coração que aguente dar amor e viver só Distante de quem eu amo, minha vida é um tormento Nesta casa é pequena pra caber meu sofrimento Nesta casa é pequena pra caber meu sofrimento Vem, vem, meu amor, vem me buscar Vem, vem, me tirar deste lugar Vem, vem, meu amor, vem me buscar Vem, vem, me tirar deste lugar Mas saudade, vem saudade neste recado de amor Somos dois apaixonados dividindo a mesma dor Outros braços te abraçam Mas sou eu quem você ama Mas não posso ser feliz você dormindo em outra cama Mas não posso ser feliz você dormindo em outra cama Vem, vem, meu amor, vem me buscar Vem, vem, meu amor, vem me buscar Vem, vem, me tirar deste lugar Vem, 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 meu amor, vem me buscar Vem, vem, me tirar deste lugar Vem, 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 meu amor, vem me buscar Vem, vem, me tirar deste lugar Vem, vem, me tirar deste lugar Se eu fosse um ser invisível Estaria sempre perto de você Dirigido pelas mãos da mente Seguindo seus passos sem ninguém me ver Seria seu anjo da guarda Para que ninguém a tomasse de mim Ouvirias a cada segundo A frase de amor mais linda do mundo Com a voz do vento lhe dizendo assim Te amo 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 No quarto em que você dorme Eu iria ser o seu despertador E acordando todas as manhãs Banhando o seu corpo A loção do amor Cada passo que você mudasse Estaria mais junto de mim Bem pertinho do seu coração Na ternura da minha paixão Como a voz do vento lhe dizendo assim Te amo 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 Obrigado.